Galera, os melhores jogos da E3 2018 você encontra em pré-venda na loja Anime Jogos. Aproveite para conferir também acessórios e hardwares que o preço é excelente. O link está na descrição. Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo. Estou aqui com mais três amigos no evento do Behemoth, né? O crossover que está rolando aí de Monster Hunter World com Final Fantasy XIV. E bem, vamos tentar abater o bicho aqui por enquanto sem sucesso. O monstro está bem apelão mesmo, está com um golpe aí que está... Por enquanto tem que pegar a manha porque se não se esconder realmente é hit kill. E essa missão aqui especificamente ela pode morrer três vezes, né? E se as pessoas não se esconderem pode morrer os três de uma vez só e acabou a missão. Tipo, está bem apelão mesmo. O monstro está cheio de imunidade, quase nada funciona com ele. A armadilha não funciona contra ele. Como é que chama lá? Aquele lampejo não funciona com ele. O bicho está pegando aqui. E vamos lá. Eu estou com dois amigos meus pessoais e também estou com o Gustav Play lá. Que é do canal do YouTube lá, especialista em Resident Evil. E também gosta pra caramba de Monster Hunter. E é nóis aí. Vamos jogando aí. Espero que vocês curtam aí o gameplay. O bicho já está aí. E começou. Essa primeira parte aqui, meu Augusto, você vai reparar que é bem... É feliz. É, é bem... É, é feliz, né? Ah, é, você chega... É porque ele não casta choque. Você chegou a jogar um pouco multi, né? Você tentou ele uma vez, né? É. Até aqui é maravilha. Se quiser a gente pode trazer ele para as armadilhas ali, né? Já tira dois mil de um ano. Ah, isso é. É, essa ele não casta... Ele não casta choque e não tem o hit kill, né? Nessa primeira etapa. É. Destornada. Destornada. Aproveitar aí. Cortar o rabo desse bicho deve ser muito difícil, hein? Cortei duas vezes, pô. Sério? Ah, mas ele está do Longsword, né? Ó, que beleza, cara. Maravilha. Pá! Hum, beleza de golpe. A pedra, a pedra, a pedra. Aqui tem a pedra. Vixe, Maria. Ele já escolheu um alvo para ser atraído. E foi eu. É só eu mesmo que aparece ou aparece para vocês também essa listinha venda? Não, não. A linha é só em quem está. A setinha vermelha aparece... Sim, está aparecendo aqui a linha. Mas para mim... Não, não. A linha é só... Só para um, né? A linha é sim, assim, é. Só para um. Ela aparece seguindo você. Ah, sim. Ele está te seguindo. Putz. Ele sempre persegue a maior ameaça. É para rir? Eu entendi essa piada. Mas a lógica é essa, né? Imagina se você estivesse no lugar dele. Bom, eu não sei vocês. Pelo menos com arma que dá dano de dragão, Arthur. Boa. Que é uma das fraquezas dele. Eu acho que deve ser por isso. Estou gostando que essa paradinha aqui está... Segunda etapa já, ó. Agora começa a festa. Começou o jogo. Até que era... Só moleza, né? Vamos colocar um manto. Uma hora dessa é boa, né? Eu já vou entrar no manto. A meteoro. Já entrei e levar o manto. Isso lento. Tirei o manto. Está na hora de alguém montar aí, hein? Ah, mas daqui a pouco monta com a glevia ali. Está todo mundo de manto. Estou não. Não quero usar manto agora. Eu potei e tirei o meu. Se o manto esquivasse do hitkill dele, até que eu usava depois, mas... Não é? Mas não adianta, cara. Eu fiz o teste. Na prática. Eu também. Fiz o teste sem querer. Ah, meu Cristo. Não, mas ele é imune a stun, mas não a stun de arma. Tipo, aí, pô. Coitado do bicho. Não, ele não é imune a stun. Ele é imune a armadilha. Não, é que o carinha ali não entendeu. Ele é imune a armadilha. Aquela armadilha do choque, né? Só se botar no chão. Porque ele é ancião, né? Ele é um ancião. Não sei se ele é ancião, né? Porque os anciões da vida tem... Tem lore dentro do próprio Monster Hunter. Vou botar uma pedra bem ali, velho. Que bosta. Caiu já uma pedra? Caiu bem ali, né? Então... Eu acho bom a gente já ficar perto dela, né? Cadê? Ah, não sei se vocês perceberam. Fica branquinho, né? Tipo, ele vai fugir, ele casta o ataque. Sempre é assim. Cara, nada não. Mas a pedra, do jeito que ela ficou aqui, ela ficou muito ruim, viu? Tem outra, tem outra. Tem outra, né? Tem outra ainda. Ah, bom. E quando ele castar vento em alguém, foge desse cantinho aí, pra esses ventos desaparecerem. E põe pra outro canto, velho. Vocês não estão jogando a pedra pro lugar certo. Cara, não é melhor a gente já ficar lá perto da pedra? Não, não. Não precisa não. Ainda vai ter outra pedra. Puts, vou morrer, velho. Uh, meu life. Meu life foi lá embaixo. Morri. Caralho. Eu tô levando vento aqui também. Tô quase rodando. É porque eu falei, velho. Vocês quando pegarem vento, joga pra longe. Vocês botaram tudo no canto. Eu joguei um pra longe agora, ó. Joguei aqui no fundo. Cara, eu vou botar um pozinho aqui, ó. Pra ajudar o... Pera aí! Fazendo cosplay de... Kiren. Cara... Paradão aí. Ó, ele vai jogar um vento em mim, vou jogar aqui atrás o vento. É. Tem que fazer isso, velho. Sempre botar pra trás. Primeiro vento que ele jogou em mim aqui. Tô até feliz aqui. Ó, mano. Vamo lá. Obrigado pela cura aí. Tem que ficar... Meio que... Olhando as mensagens na lateral ali também, né? Cara, essa rabada dele tá muito OP. Esse dano que tira. Tá. É 360 que ele tira, né, velho? É foda. Cara, as pedras tão bem longe. Uma... Uma pedra da outra tão bem longe. Mas a gente tem que aproveitar essa pedra aqui, ó. Essa aqui que tá... Ó, tem uma pedra aqui perto dele aqui agora, mano. Tem que aproveitar ela. Nossa, cara. Olha o vento, mano. Olha esse vento, mano. Caralho. Eu vou sair da arena, velho. Onde que tá a saída dessa arena? Caralho. Quase morreu. É por um vento, não. Cadê o pó da vida, velho? Pra ajudar os caras. Fica aí, fica aí. Tá castando. Mano. O vento pegou na pedra ali, né? Exatamente, velho. Cadê a saída dessa arena? É melhor sair daí, velho. Não, não. Fica lutando aqui, ó. Onde que ele tá agora. Porque ele tá perto da outra pedra. Eu tô atrás da pedra aqui, gente. Putz. Ele é um fogão. É, pois é. Ó, o vento... Eu jogo lá pra fora, ó. Tem que sair da arena, velho. Agora eu não sei se eu consigo voltar. Ele tá numa luta muito tática. Eu tô saindo da arena. Caraca, velho. Muito tático, velho. Nossa, mano. Ó, uma espadadinha dessa aí, se derrubou ele. Explodiu na espada da Luna. Ah, ele pegou em mim e eu vou fugir. Não, pegou em mim e inventou não. Achei que ia pegar em mim. É daqui a pouco, tá? Já, que ele vai ficar branco. Ele fica branco? Não, ele vai mudar de área e castar o bagulho antes de mudar de área. Ó a distância que a gente tá. Esse vento, o tempo que você demora pra passar pelo vento, já não dá pra... Tempo de chegar na pedrinha. Essa pedra tá limpa, pelo menos. Temos que aproveitar ela. Mas não luta muito perto dela, não. Senão ele quebra ela. Ele quebra, é. Ó, quebrou. Nossa, cara. Quebrou a pedra? Quebrou não, ela tá aqui. Não. Tem três pedras. Ele vai quebrar essa pedra. Ele vai quebrar ela, se tirar ele aí. Ah, esse não pegou em mim, não. Cara, esse meteoro é muito rápido dele, cara. Dá raiva. Vamos lá. Peraí. Se conseguisse montar nele, ele tá em mim. O problema é que a gente tem que observar o movimento que ele faz já preparando, né? Cara, fodeu, morri. Meteoro é eclipse. É agora? É agora? Morri. Tô aqui. Não tem pedra. Eu morri. Não dá pra soltar nada, velho. Só eu sobrevivi, velho? Eu morri. Eu tava atrás da pedra. Que mentira. Cara, depende do ângulo. Eu não morri porque eu vi por... Eu tô no ninho do Nerd Gigante. Eu tô no ninho do Nerd Gigante. Você tem que olhar o ângulo que a pedra vai cair. Não, mas eu tava do lado dos outros. Eu não tenho nem como tá no ângulo errado ali. Eu tô no ninho do Nerd Gigante. Traz ele pra cá. Calma aí. Vamos ver se ele vem pra cá. Ali deve ser muito tenso, né, cara? Eu fiquei no ninho do Nerd Gigante ali. Eu fugi do velho. Ih, recuperando vida. Puta merda. Então não dá pra... Ô, quem for da estratégia aí, hein? Cara, ele tá muito legal, velho. Tá difícil. Tem que ter ele ar que tem, peraí. Eu tô sem água aqui, velho. Nossa, mano. Eu foguei bebida gel daqui, porque senão já era. Eu tô sem. Tem cogumelo aqui, ó. Cadê o cogumelo? Aonde? Ah, não. É do outro lado. Será que a gente vai... Ai. Mano do céu. Metade da vida, cara. Cara, um golpe dele, velho. Nossa, esse gano é foda. Chegamos levando junto. Deixa eu ver aqui, velho. Manto temporal aí, galera. Quem tiver. Ah, se eu tivesse, manto temporal tá barreiro. Deixa eu tomar uma bebida gelada aqui. Vai, 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 vai. Ai, pegou. E eu tava querendo barramute. Só acho que eles botaram esse aqui. Senhora, sai fora, barramute. Imagina o barramute. Cabou mais um voando o mapa. Se fosse o barramute. Você quer mais um da hora aí? Mais um da hora tacando laser aí. Boa, 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 boa. Tentar cortar o rabo dele aqui. Caiu? Não, né? Caraca, já vai começar a mecânica do maldito? Eu acho que já era, né? Se morrer um... Não, só deu um desmaio. Não, eu acho dois. Ah, não, deu dois, deu dois, deu dois. Bora... O que vocês acham? Daqui a pouco a gente sair da arena, literalmente, velho. Não sei. Eu acho que a chance de alguém morrer é muito grande, mano. Eu só sei que se sai todo mundo, ele recupera a vida. É, não tem como fugir do lugar. Pior. Não, tem que lutar aqui, ó. Tem que lutar aqui mesmo. Nossa, mano. Por enquanto ele não vai castar nada aqui. Ele não castou pedra ainda aqui? Tem, tem duas pedras já. Tem duas pedras aí já, velho. No mínimo a gente ganha uma cauda agora. Peraí, mas tem que cavar, né? Eu vou botar a pedra no meio aqui, ó, pra gente. Tá aqui a pedra. Como é que você coloca a pedra? Vocês viram aí, né? Como é que você coloca? Ué, quando você pegar a pedra, aquele... Tipo um raio no chão. Começa a castar em você a pedra? Ah, tô ligado. Fica piscando, tô sabendo. Fica piscando, fica piscando. Aí você corre e posiciona onde você quer ficar, a pedra posicione. A luta é assim, né? Porque aparece, né, castando ali. Aí você fala assim, vou ficar aqui no meio que ela fica... Tá posicionado bem as pedras. As duas. Nossa senhora. Cuidado. Pô, mas a luta cooperativa desse bicho aqui tá bem feitinha pra caralho. Sincera, velho. Alguém me ajuda, velho. Vou morrer. Se tiver pó da vida, usa, velho. Tem pó da vida não, velho. Tem coisa melhor. Isso aí. É o quê? Amor, ótimo. Ah, o Wild Rage. Morri. Morri. Puta merda. Morreu não? Valeu. Calma, velho. Cara, olha a minha vida, velho. A gente não montou nele ainda não, nenhuma vez? Oxi, montou uns três já. Ah, sabe isso que você... Pô, então que bosta, não vai dar pra montar mais. Nossa, olha a vida de Renato, velho. É muito dano. É muito dano essa bobagem, cara. Nossa, tá muito roubado, velho. Nossa, velho. Que coisa roubada, velho. Aí o japonês matou ele em dois minutos, chefe de mano. Só me falta essa, né? Aí tu fica muito bolado no jogo. Nossa, cara. Eu não vi a vantagem, né? Quando ele fica vermelho, que o nego fala. Ele fica muito elétrico. É, ele... É mais... É melhor que ele não fique fazendo esse negócio aí, velho. Tem que acertar a cabeça dele, velho. Porra, velho. Eu tô ficando sem life. Puta merda. Tá foda, velho. Eu tô com a lava. Tá foda o negócio, velho. Na moral. Ó, tem um pozinho químico aqui. E eu me dei bem que eu tô com... Ele quebrou a pedra melhor, velho. Cadê as outras, mano? Tem uma aqui. No rabo dele, velho. Ele correu. Não? Atrás dele tem ali uma. Tá embaixo dele, ali. Ah, embaixo dele não vai servir, não. Quebrou o chifre. Massa. Fureu. É o golpe? Não, não. Não, não é o golpe, não. É só quebrou o chifre. Ai, olha a minha vida, velho. Ajuda, velho. Ele tá me arrastando, mano. E ainda deu sangramento. Tô com metade da vida. Morri, morri. Morri, velho. Morri. Eu tô estunado. Morri. Morri. Caralho. Sai. Eu tô estunado. Não posso fazer. Volta a base pra tirar o sangramento. Tô aqui. Já tirei o sangramento. Ai, meu life. Mano do céu. Fazia tempo que eu não senti uma tensão dessas, viu? Eu tô sem life. Ó, o Valhazak também dava no início. Depois já acostumamos, né? Ó, tem duas pedras, cara. A gente não pode ficar muito longe delas, não. No caso aí, a gente tá longe delas. Melhor trazer pra ele pra cá. Acabou meu life, velho. Tem que ir pra... O acampamento? A base é aqui do lado. Vai lá, mano. Mas se sai todo mundo é cura, hein? Puts, Grilo. Não, eu vou ficar aqui. Eu tô aqui. Eu acho que é o seguinte, mano. Será que quando ele estiver nessa fase final, não é melhor ficar um só, mano? Porque pelo menos... Pô, coitado do cara. Pelo menos ele não recupera a vida. E esse um só... Caralho, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Pera aí, velho. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho. Usa o... Usa o manto aí, velho. Manto, acabou o manto agora. Eu vou é base agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Pô, Usa o manto aí, hein? Ele vai explodir, vai explodir. Fudeu. Cadê o trem? Peda, 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 peda aqui, aqui, aqui. Tô aqui, tô aqui. Ai. Sobrevivemos, velho? Ainda temos chance. Ainda temos chance. Eu tô dormindo da hora agora. Mano, vamos pro acampamento pegar a coisa ou não? Não. Ele vai encher o life. Pior que ele vai encher o life, velho. Alguém tem... Não, aí eu já não tenho certeza se ele vai encher o life, não. Porque aqui... Ele pode dormir, né? Ele vai dormir, né? Pode dormir? Bom, não sei, vamos ver. Ele dorme? Ele dorme. Não sei, vamos descobrir agora. Não, pera aí. Se for na corda dele, não. Espera aí, espera aí, espera aí. Não, já tá acordado, velho. Já tá acordado e o bicho tá pegando aqui. Tem que botar barril. Pronto. Ó, esperando o vidro. Então vamos com a corda. Putz, grila, velho. Putz, grila, velho. Eu tô chegando aí de novo. Eu vi que ele ia explodir. Eu corri lá pro Ninho tanta hora. Tô aqui sozinho, mano. Vou usar... Usem seus mantos agora, mano. Essa é a hora. Meu manto só falta 300 segundos, Fábio, a restaura. Morri. Já era. Já era. Tô sozinho, tô estunado. Alguém usa alguma coisa, senão eu vou morrer, velho. Calma, velho. Ô, Alexandre, o que você tá fazendo aí sozinho, velho? Uai, ele ia recuperar a vida, né, mano? Não, mas ele ia dormir, pô. Não, ele não dorme. Pra piorar a situação, né? Não fizeram ele dormir, né? Pô, vou botar barril no chão aqui pra ele pular em cima do barril, então. Você pegou o vento, velho. Joga pro outro canto, velho. Vamos pro barril aí. Vamos espalhar barril aí, gente. Eu não tenho barril, velho. Não tem? Aí, ó. Dá dano. Toma barril aí, ó. Dá dano. Eu botei barril ali, foda. Boa. Eu coloquei dois aqui agora. Coloca aí também, se tiver, Renato. Deixei ele dormindo. Opa, opa, opa. Calma, mas marriu agora. Por que que ele dormiu? Não sei. Ah, mas ele, mano. Ele tá com sono por isso, pô. É, ele cansou, pô. Será que ele casta mais uma vez o hitkill aqui nessa área? Tô com medo do cu. Joga o seu míssil aí, velho. Se tiver pronto. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Vai. Ele pode acordar, hein? Bota as minas aí e vai que vai. Posso ir? Manda bala. Foi. Caralho, ele ignorou tudo. Ele vai acordar irado agora. Quebrou outro chifre. Cara, se a gente ganhar dele, vai ganhar recompensa, hein? Mano do céu. Vento, joga pra longe, Vento. Mano do céu. Eu acho que eu nunca vi um bicho tenso assim, velho. Caralho. Olha a minha vida. Vai dar fail. Caralho. Valeu, mano. Salvou a vida. Se puder. Lá vem ele fazer cosplay de nerd gigante. Mano. Mano do céu. Morre, Cora. Que bicho tenso, mano. Dormiu. Sério? Pô, agora não tem marril, não. Eu também não. Bate na... Deixa ele soltar o negócio. Calma aí que o vento tá soprando aqui, cara. Tu não tem o... Serpente? Não. Pode bater? Bate aí. Bate que explode o seu negócio, velho. Pera aí. Bate logo, porque senão ele recupera um pouco de vida. Aí foi palha. É, não foi aquela batida. Não foi a explosão, Zona. Morre, Corno. No, vai soltar vento aí. Mano do céu. Que bagulho tenso. Eita porra. A arena é... Tá toda tomada, velho. Esse ladinho aí que vocês estão tá com muito vento. Tá meio ruim de lutar. Ele foi lá no... Ele soltou um vento em mim pra botar esse retornado aqui atrás. Cara, se eles... Deixa esse tornado no mesmo lugar, velho. Não é possível que ele vai soltar... Ah, bom. Cara, como ele não soltou aquele outro meteoro... O outro meteorozinho. Caralho. Caralho, essa região aqui é muito de lutar. Alguém dá um stun de nele, velho. Cadê o nerd gigante, né? Comedor de dragão ancião pra lutar contra ele aqui. Nossa, mano. Uma derrubadinha nele aqui agora seria... Né? Ó, quem tem manto aí, ó. Eu tenho manto. Ah, é. Usem os mantos, mano. O temporal voltou pra mim. Essa é a hora. Bem lembrado. Nem que tava lembrando, velho. Vamos aproveitar agora e descer dando, Gustav. Pô, era pra ele tá morrendo, né? Porque ele já levou uns barril desde que chegou nessa parte aqui. Pois é. Olha o vento. Ah, não, velho. Caramba, mano. Nossa. Bem quando eu vou descarregar, velho. Caralho. Nossa, mano. Temporal salvando vidas aqui, velho. É, eu rolei cinco vezes aqui. Nossa senhora. O bicho não cansa, mano. É sério isso? Cadê o HP dele, velho? Tá quase zerado. Eu acho que ele vai explodir, hein? Porque se ele soltou uma pedra... Brinca não, cara. Nessa altura do campeonato, não, velho. Na moral. Morre, bicho. Aqui tá meio cagadão, o bagulho. Dez minutos. Dez minutos de luta só. É impossível matar ele de solo, então, pô. Tem que tá com muito dano. Ah lá, vem dar de giren. Caralho, fodeu. Nossa. Vou morrer, velho. Destonei. Eu não morri porque ele me curou ali, obrigado. Cara, é aquele ataque? Eu acho que vai rolar aquele ataque, galera. Não, não. Agora ainda não. Cadê essa porra pra tirar esse raio? E quebrou a pedra. Eiii... Cadê a pedra, mano? Cadê as pedras? A pedra já era. A pedra... Tem alguma? Cara, mas tá com muito vento aqui. Tá muito ruim. Tá muito ruim, mas... A gente tem que melhorar isso só, velho. O vento tá sendo um problema, viu? Eu acho que tem que usar a roupa da hora, viu? Não, mas aquela não funciona. Não, mas eu acho que não vai funcionar mesmo, não. Porque o vento dele, ele dá dano, né? O do da hora não dá dano, é só isso, né? Será que não dá pra montar nele, mano? Nossa, o da hora é porque o da hora protege da hora. Você não consegue atacar o bicho. É, eu escudo o vento, né? O da hora tem que tá envenenado. Ele. Ele não pega veneno, não, esse bicho, falando nisso? Pega. Será que não facilita um pouco? É, dois de dano. Mas ele não fica calmo, não? Envenenado, alguma coisa do tipo? Pô, diabo, minha lâmina já tá ruim de novo, cara. Esse bicho não leva dano? Ó, ataquei um meteoro no canto aqui. Ah, outro meteoro aqui. Vou tacar no meio aqui. As pedrinhas voltaram. Tá aí perto da gente, né? Porque não deu pra tacar no meio, não. Cadê ele? Ele tá meio zoado ali. Vamos bater. Cansado do caramba, velho. Tá cansado assim, tá babando. Joga o vento pra longe. Como que joga o vento pra longe? Ué, você vai pra longe. O vento é igual a pedra. É, tipo, casta em tu e aí você... Ah, tu corre. Ah, entendi, mano. Você não tinha reparado ainda. Ai. Pô, mas ele não morre não? Falta 10 minutos de luta? Agora deve faltar 5, depois de novo. Recupera aí, Léo. Pra nós. Valeu. Pô, morrer de tempo... Porque o tempo acabou é meio triste. Não, meu medo é ele dar o golpe aqui, velho. Esse é meu medo. Ó, deu o golpe. Vem pra cá. Peda, pedra, pedra. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, aqui. Nossa senhora. Boa. Caralho! Conseguimos! Caralho! Ele dá o golpe antes de morrer. Ele dá o golpe antes de morrer. Caraca, mano! Ele dá o golpe antes de morrer. Não acredito. Eu vou escavar até a última graça da pele dele. Nossa, mano! Nossa, pra mim, gema. Se eu ver, gema, você ganhou. Hã? Eu ganhei o chifre dele. Então você faz uma gema. Gema. Gema? Pelo amor de Deus, mano. Tem gema? Ele? Eu não sei se tem. Tem. Cara, a gente tem que subir lá pra arena de cima, onde ficou o rabo dele. Eu nem consegui pegar, cara. Porque ele já era. Agora já era. Até de chegar lá. Demorou pra pegar. Já era? Mano, de longe essa foi uma das batalhas... Acho que foi a batalha mais tensa que eu já tive nesse jogo. Desde o lançamento. Não, o Arkival Razak foi pior, eu acho. O Arkival Razak? É, o Arkival no início, aquela vafurada dele, cara. Eu tô correndo aqui, mas já era. Realmente não dá tempo. Mas são três vezes que ele usa o Meteoro. São três vezes que ele usa o Meteoro. Quando ele troca de fase, né? Ou não? É, as três vezes que ele troca de fase antes dele morrer. Pelo jeito, então. Ó, não veio o gema. Ah, veio o gema pra alguém? Não. Não. Será que ele tem gema? Só o osso. Pô, ele ganha três pedras. Joia deslizante e joia do veneno. Bosta de tampão. Tem uns cinquenta porra dessa alcanha. Nossa, cara. A adição de camada de veneno. Nossa, cara. Duzentos e quinta e oito. Caraca, mano. Muito tenso. Acho que realmente é necessário um suporte. Isso aí não dá pra ficar vivo sem nada. É, galera. Esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Bom, acho que é uma das batalhas mais tensas que eu já enfrentei nesse jogo. Na moral, parece que vai morrer a qualquer momento. O que salvou a vida aí, acho que foi o Leo... Foi você, né, mutante, que ficou... Foi contra o suporte. Com aquela skill lá. Acho que é o Wild Range. Wild Range, na verdade. Wild Range, glutão. É, que tudo que você usa passa pros outros, né? Uhum. E é isso aí. É, vou... Vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece do like. E fiquem ligados aí que vai ter mais vídeo de Monster Hunter World. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.